Com 1.370 homens a mais que a capacidade, o CDP de Itaubaté está à beira do caos. A nossa equipe de reportagem teve acesso ao laudo oficial que mostra a atual situação do prédio. O laudo de oito páginas relata a atual situação do CDP, o Centro de Detenção Provisória de Itaubaté. O prédio em dezembro completa 12 anos. Atualmente abriga 2.138 detentos. Trata-se do CDP mais lotado do estado de São Paulo. Os problemas são com relação à infraestrutura. Nós tivemos acesso a este laudo oficial assinado pelo perito Otávio Eduardo de Brito. Entre outros dados, ele afirma que o local não possui um sistema de prevenção e proteção contra incêndios. Alerta também para a precariedade das instalações hidráulicas e elétricas dentro das celas. Além de destacar que em um espaço para 12 presos, costumam ficar cerca de 33 detentos. Segundo documentos, extintores são insuficientes, o que pode provocar consequências graves em caso de incêndio. Este problema já tinha sido exposto pela juíza da Vara de Execuções Criminais de Itaubaté. Entrevista à TV Bandivale no começo deste mês. Ela já pediu a interdição do local quatro vezes. A última foi no começo de julho. A juíza espera um retorno da Corregedoria Geral de Justiça. Desta última, essa quarta, que ainda não foi decidida, está pendente ainda de decisão pela Corregedoria Geral de Justiça do estado de São Paulo. Os motivos que levaram ao pedido foram superlotação, a ausência de profissional da área médica na unidade e também deficiência no sistema de prevenção de incêndio. E cerca de 100 funcionários da General Motors de São José invadiram a Prefeitura no início da tarde. Segundo o sindicato da categoria, eles pedem intervenção da administração municipal para manter os empregos na montadora. Hoje, são 827 funcionários que estão afastados em licença remunerada desde o dia 5 de agosto. Todos são do MVA, o setor da planta joseense, que será desativado ainda este mês e não em dezembro, conforme havia sido noticiado anteriormente. A licença remunerada vai até 30 de agosto. Uma nova reunião entre a empresa e o sindicato está marcada para sexta-feira na sede do Ciesp. O sindicato discorda da decisão da montadora. A GM não se pronuncia sobre o caso. A Polícia Militar de Campos do Jordão apreendeu quase 12 quilos de droga na noite desta terça-feira em uma pousada no bairro Jardim Nova Suíça. Em um dos quartos foi encontrado um quilo de droga que seria de uma hóspede, que já havia deixado o local. No outro cômodo, a polícia encontrou seis quilos de pasta base de cocaína, dois quilos de craque e mais dois de maconha, além de dinheiro, balança de precisão e materiais para embalar a droga. Os policiais militares conseguiram prender o dono da droga. Ele é morador de Campos do Jordão, mas alugava um quarto nesta pousada, possivelmente para despistar a polícia. O homem foi encaminhado à delegacia da cidade e segue preso. A seguir aqui no Bande Cidade, a previsão do tempo e mais informações da região. Já, já. Agora, uma e seis.